Meu povo, olha só essa novidade que a gente viu falar pra vocês. E aí, meu povo? Sejam bem-vindos a Cuscuz Liso Canto. Quarta no dia. Meu povo, se você não conhece esse canal, se caiu aqui de paraquedas, eu sou o Alexandre. E eu sou a Michelle e nós somos o Liso por aí. Meu povo, aqui nesse canal a gente fala só de tudo. Viagens, cotidiano, mais precisamente nosso cotidiano, vivendo fora do país. Exato, meu povo. E se você, né, que tá acompanhando a gente, viu a nossa primeira casa, né, que a gente postou um vídeo... Vou deixar até o link. Pronto, deixa o link aí pra negrada ver. E aí a gente tem uma novidade muito boa pra compartilhar com vocês, meu povo. Depois de muitos perrengues, muito sufoco, muita pesquisa. Muito aperreio, vamos dizer a verdade. Muito aperreio, viu, negado? Porque a gente pendou. Foi sofrido, viu? Pois é, depois de tudo isso a gente conseguiu achar o nosso novo cantinho. E a gente, com muito carinho, quer dividir isso com vocês. É. Primeiro, antes da gente falar algumas coisas, a gente vai mostrar pra vocês o nosso cantinho, o nosso, como é que te chamou? Rapaz, eu chamei Cuscuz Liso Canto. Olha aí. Vai dar um negócio, uma prumada aí no negócio, né? É, sim. Canto do Liso, Cuscuz Canto, não sei, um negócio por aí. Depois a gente comentei aqui como é que vocês acham que ficaria legal. Cuscuz Home, Cafofo Cuscuz. Eu pensei até Cuscuz Home, mas quando diz Home é tão chique. É tão chique, né? O negócio é canto mesmo, né? Pois é. Comenta aí pra gente. Deixa aqui o seu comentário. E outra coisa, a gente conseguiu esse nosso apartamento, ele é como se fosse um monoambiente, que é como se fala aqui na Argentina. E aí no Brasil a gente chama de kitnet. Exatamente. Bem ajeitadinho, bem a tomadinha do jeito que a gente gosta. Vamos mostrar aqui pra vocês. Fazer uma coisa assim, bem... Domingão do Faustão. Mostrando tudo, meu povo. Gente, assim que a gente entra, tá na nossa casa. Já tem aqui a primeira porta, que é a porta do banheiro, que é uma porta assim, da felicidade. Cagador exclusivo, negada. Olha aí, gente, como é bonitinho. Olha aí, meu povo, aqui ó, o banheiro assim. Bem grandinho, né? Olha aqui, eu... Meu povo, emoção de quem tem um espelho, meu povo, assim, veio, viu? Aí tem um telocinho... Aquele grande detalhe, né? Que aqui os argentinos utilizam bastante, que é o bidê. Pois é. Ó, o banheiro bem aprumadinho. Eu posso mostrar o detalhe do banheiro? Pode mostrar o detalhe do banheiro. Acorra bem nordestinho, sem ar em casa. Bem nordestinho. Pera aí. Um baldo. Um baldo que não pode faltar no banheiro. Bora lá. Saindo do banheiro, meu povo, gente, já vai chegar na... No apartamento, né? Apartamento, sala, cozinha. Exatamente. Pronto, meu povo, é monoambiente, porque é um ambiente só, que é tudo, né? Exatamente. Você se vira, você... Ó, de banda você tá na cozinha, a outra banda tá no quarto, tá? E o resto no meio... É a sala. É a sala. Pensa que aqui tem muitos lugares aqui, rapaz, aproveitar. Pois é, agora um detalhe super importante desse mono, que fez toda a diferença pra gente. Gente, todo mobiliário. Exatamente, faz a diferença, né? Porque a gente não tem... A gente só tem mesmo aqui a roupa dos couro, né? Exatamente. E uma panela. E umas coisinhas, panelinha que a gente foi comprando. Uma marmita. Ah, fora o presente que a gente ganhou, né? A televisão. É verdade, a gente ganhou vários presentes, né? Pois é. E tudo que a gente mostra. Olha aqui, pessoal. Esse do lado já tem uma geladeira novinha, micro-ondas, fogãozinho. Bem novinho também, né? Aqui é a piazinha. Tudo bem organizado. Pronto. Ali, ó, vocês podem até perguntar, ficar com curiosidade, né? Porque geralmente no Brasil não tem, né? Esse aqui é um termotanque, que é aqui onde fica a água quente pra tomar banho e tudo mais. Principalmente agora no inverno, né? Pois é, não sei se... Assim, lá no Ceará a gente não tem isso não. Pois é. É, talvez no sul do Brasil é comum, né? Mas no Nordeste isso aí não existe não. Pois é, mas não é o que a gente tenha visto, né? Exato. É o que a gente é matuto mesmo. Pois é. Aí aqui é a mesinha, né? A nossa mesinha e tudo mais, o computador que a gente utiliza. Até a revisão aqui que já veio também. Já estava aqui. Já estava, detalhe, mas a gente não está utilizando porque o controle remoto se perdeu em algum campo, né? Estamos ainda atrás de conseguir um controle. E a gente realmente se mudou agora há pouquíssimo tempo. Pois é. Aí aqui é aquele negócio que a gente usava de cozinha, que está lá no outro vídeo, né? A gente colocava todas as coisas da cozinha. Exato. Agora, nossos cosméticos, cosméticos. Quase não tem nada, né? Vocês estão vendo. É, o prêmio de cabelo da Michelle e por aí vai. Aí, meu povo... Guarda-roupazinho, né? Entre uma coisa e outra, você sempre vai ver uma malinha, né? É, é verdade. Porque enfim, não tem canto para guardar, não. Aí o guarda-roupa é pequenininho. Mas coube essas coisinhas da gente. Mas vamos contar a verdade. Lógico, coube com adequações. É assim, meu povo. Tem todo um rodízio, né? Diz, Alexandre? Não, aqui é a televisão que a gente ganhou. Doutor Pedro e doutora Livio, ó. Ai, muito obrigada, gente. Pois é, a adequação é o seguinte. É assim. A gente tira as roupas que a gente está utilizando no dia a dia, que a gente está usando direto. E deixa no guarda-roupa. Exato. E o que a gente não está utilizando, deixa nas malas, viu? E, ó, aqui é a cama, que também já estava aqui no apartamento. A gente está rindo com o pacote. Muito boazinha a cama, por sinal. E aqui, ó. Todas aqui são as malas da gente com as roupas que a gente não utiliza. Com roupa, com calçado, com livros, né? Que a gente não está utilizando agora, porque não tem espaço para guardar. Outro detalhe legalzinho também, né? Que tem o ar-condicionado e aquecedor. Ótimo, viu? Que é extremamente importante, principalmente agora que vai chegar o inverno, né? Que o aquecedor é fundamental. O inverno morre de frio. E aí, meu povo, uma parte da casa que eu gosto muito, tá? Vamos lá. Ui, o cartão no ar. Olha aí. A gente tem uma varandinha, meu povo. Olha aí, gente. Aqui, ó, a gente fica... Pega um solzinho. Apertei, já me bronzeei aqui, já courei aqui, viu? Aqui é muito bom. E eu acho que alguém já até percebeu já que aqui é o nosso novo ambiente que a gente vai gravar vídeos para vocês, né? Pois é, meu povo. A iluminação aqui é melhor e tudo mais. A gente amou esse lugar. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês dos preços, né? Vamos lá para dentro. É, vamos lá para dentro, né? Mas, ó, olhem só a vista que a gente tem aqui. Espia. Muito bonitinho, ó. Bem tranquilo. Realmente aqui é muito bonito. Meu povo, a gente queria agradecer aqui nesse momento, aproveitar esse espaço maravilhoso, né? Mostrando a nossa casa para vocês. E a gente queria agradecer de coração todas as mensagens que a gente tem recebido. É verdade. Tanto no Instagram, como nos comentários aqui. A gente recebeu muita mensagem de carinho, de força, né? Muito obrigado, meu povo. Em especial, a gente queria mandar aquele super abraço para o Nando Yaju, lá de Floripa. Está nos acompanhando direto nos vídeos, né? Direto acompanhando, deixando o Dei Valor. Negado, ó, muito obrigado por essa força, por todo esse carinho de vocês com a gente. Obrigada, meu povo. Eu creio que nessas alturas tem a negada aí perguntando, mas quanto é que vocês estão pagando? Exatamente. Valeu a pena, vocês falaram que é complicado. Pois é, tudo isso é verdade, tá? Só que, graças a Deus, a gente estava pesquisando. A gente passou praticamente mais de um mês pesquisando, procurando, direto. Direto mesmo, tá? E a gente encontrou, né, essa imobiliária. Que facilitou. Que facilitou bastante para a gente. Exatamente, é uma imobiliária que facilita para estrangeiros. As garantias, todo aquele que a gente falou no vídeo passado, são os valores bem mais reduzidos. Mais reduzidos. O que geralmente dá para a gente, a gente conseguiu pagar. Exatamente. E aí, meu povo, sendo assim, muito direta, o que a gente está pagando aqui é um pouquinho a mais do que a gente pagava lá naquele quarto. Exatamente. Você está entendendo? A gente vai pagar, tipo, um pouquinho a mais para ter privacidade, meu povo. Exatamente. Um pouquinho a mais para pagar justamente a nossa privacidade, o nosso bem-estar. Aqui é uma localização extremamente boa, tranquila, perto de tudo. Quem está acompanhando a gente, né, já viu no outro vídeo que o Alexandre já tinha vindo aqui para a gente há quase três anos, né? Exato. Dois anos e meio. Dois anos e meio. Ou seja, tem três anos, mais ou menos, que a gente não tem espaço só nosso. Exatamente. Então, tudo isso contou, né, para que a gente se esforçasse um pouco mais para estar procurando esse lugar. Detalhe, deu dor de barriga, é só correr para o banheiro e largar o caçaco. Feliz, feliz. Não há problema se for um grande acontecimento. Não. Se fogos de artifícios, né, se manifestar durante aquele evento. Se a essência de gambá subir. Não tem problema. Pois é, meu povo, não tem problema, porque está só no odor aqui. Brincadeiras à parte, meu povo, vale a pena procurar, ficar insistindo, é chato fazer pesquisa, a gente fica desesperado algumas vezes, achando estressado, que a gente sabe como é que é. A mudança é um estresse e, graças a Deus, agora, aqui na Argentina foi flexibilizado para poder fazer a mudança, né, por isso que a gente conseguiu fazer a nossa mudança. Exatamente. E outra coisa, meu povo, com toda certeza, de início é interessante você compartilhar com alguém, né, para você ter esse tempo para buscar um canto que vá caber no seu orçamento, né, e ser de acordo com o que você gostaria de viver. Sempre o melhor lugar é aquele que cabe no seu orçamento. Exatamente. A gente queria compartilhar com vocês esse momento maravilhoso. A gente está muito feliz com tudo isso, meu povo. Pois é. Dá aqui uma sugestão para o nome da caseta da gente. Exatamente. Deixe aqui o seu comentário com sugestão do nome da casa da gente, desse novo apartamentozinho nosso, desse novo cafofo. E outra coisa, deixe também sugestões e dicas de vídeo. O que é que vocês querem saber? Qual é a dúvida que vocês têm que a gente responde? Pois é, meu povo, se você não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora, dá essa força, né? Exatamente. Se inscreve, negado. Para agora e dá logo o Dei Valor. Não precisa nem pausar o vídeo, não. Dá logo o Dei Valor no vídeo da gente. Vai lá no Instagram também, arroba Luizes por aí. Estamos no TikTok devendo o vídeo para vocês, porque a Malemão, esse da Alexandre, ele está querendo mostrar muito. É muita coisa, rapaz. É muita coisa para fazer. Lá no blog também. Daqui um dia vai estar atualizado, mas vai lá lendo o que a gente já postou, tá? Exatamente, meu povo. E é isso aí, meu povo. Valeu, obrigado.